Oi, boa noite. Hoje a gente começa a fazer uma matéria bem legal, viu, o pessoal me esporte bastante e é muito importante, inclusive vocês vão começar a aplicar isso na aula de física. Vocês estão vendo minha tela? O que é função primeiro grau? O que é função? Vamos falar de função, seja de primeiro grau, de segundo grau. O que vem na cabeça de vocês? O pessoal, você está falando muito baixo. Agora está melhor? Sim. Pronto. Estou segurando o microfone aqui. Ah não, consigo aumentar aqui. Vocês estão me olhando melhor? Sim. Ou está baixo ainda? Agora está melhor. Está melhor. Ótimo. Bom, antes da gente começar a função, queria ver com vocês o que vocês entendem sobre função. O que é função? Aqui está a carinha da função, né? De primeiro grau. Mas, além disso, o que significa função? O que ela é? O que a gente determina a função desse jeito assim? A gente sabe falar? Porque só tem uma letra? Porque só tem uma letra? Não, eu quero dizer, tipo assim, o que a função faz? Eu lembro que ela tem a ver com conjuntos. Sim, sim, são conjuntos. É uma forma de pensar. Eu não gosto muito dessa. Porque conjuntos eu falo geralmente que é aquilo que eles fazem. Você tem um conjunto aqui de alguns números e um conjunto aqui de outros números e essa função conecta um número no outro. Beleza, é isso mesmo. Só que o que isso quer dizer para vocês? Tipo assim, nada, sabe? Tipo, e aí? O moleque tem um número no outro. Significa que eu acho que vai crescendo ou vai diminuindo alguma coisa. Sim, a função pode ser crescente ou decrescente. Mas eu falo, essa definição mais formal que a gente tem de conjuntos, eu acho ela meio vaga. Eu acho que, por exemplo, o que eu gosto de falar com uma função é que a função é a seguinte. Então, uma função, ela relaciona uma coisa, alguma propriedade, alguma coisa qualquer, a outra que tenha um significado diferente. Então, vou dar um exemplo, então. Você pode ter uma função do rendimento, por exemplo. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, se você tem, por exemplo, você ganha, por exemplo, 10 reais por dia, por exemplo. Então, você tem uma função que relaciona a quantidade de dias que você trabalha. Então, vou chamar de D, a quantidade de dias, com o valor que você ganha. Por exemplo, seria, nesse caso, 10 vezes D. O que significa? Quer dizer, que para um dia, se você trabalhar um dia, então, se você trabalhar um dia, você vai ganhar 10 vezes 1, que é igual a 10. 10 reais. Então, o que essa função fez? Ela relacionou uma quantidade de dias com o valor a receber. Então, eu estou falando, uma função, ela sempre vai relacionar uma coisa a outra. Normalmente, é uma outra com significado diferente. Nas aulas passadas, eu cheguei a comentar, assim, que a gente tem aula de física, sobre unidade, unidade de medida. A unidade de medida, ela é muito importante para você poder comparar as coisas. Você tem que comparar coisas com a mesma unidade. Você não pode comparar laranja com banana, certo? E a função, ela é uma transformação de unidade, ou de informação. Você entra com uma informação e você obtém outra. E isso serve para qualquer função. Agora, no caso específico da função de segundo grau, a gente tem o seguinte. Esse y é como se fosse o f de x que a gente chama. Esse y é equivalente ao f de x. Já deve ter visto isso já. O que é esse f de x? É uma função de x. Por isso, tem um f de função e o x dentro do parênteses para falar que o y, no caso dessa função, tem função de x. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Então, um exemplo que eu gosto é o seguinte. Por exemplo, você vai num parque de diversão. Aí, você tem que pagar um valor para entrar, um valor fixo. Por exemplo, de 20 reais. 20 reais. Fixo para entrar. Então, para entrar, você paga 20 reais. E depois, para cada brinquedo, tem que pagar mais 5 reais. Certo? Então, eu vou montar uma função que relaciona a quantidade de dinheiro que eu vou gastar nesse parque com a quantidade de brinquedos que eu vou. Então, ela seria o seguinte. f de x é igual a 5 vezes x mais 20. Beleza. O que significa isso? Vamos lá. Esse f de x aqui é a quantidade que eu vou pagar no final. O dinheiro que eu gastei, por exemplo. O que ele é? Cada brinquedo que eu for, que eu chamei de x. Então, para cada brinquedo que eu for, eu pago 5 reais. Se eu for em um brinquedo, eu pago 5. Se eu for em 2, eu pago 10. Se eu for em 3, eu pago 15. Então, eu multiplico a quantidade de brinquedos que eu vou por 5, por causa disso. Só que independente de eu ir em algum brinquedo ou não, eu tenho que pagar a entrada de 20 reais. Então, essa funçãozinha aqui, ela me relaciona a quantidade de brinquedos que eu vou com o valor que eu tenho que pagar. Então, se eu perguntar quanto eu vou gastar se eu for em 3 brinquedos, como que eu faço? 5 vezes 3, mais 20. O x vai se tornar 3. Exatamente. Então, o que eu quero saber é o f de 3. Então, olha, o que é o f de 3? Aqui estava o x e eu botei o 3. Então, no lugar de todo x que tiver... Nesse caso, a função de primeiro grau sempre vai ter um x só. Só que isso também vale para uma função de segundo grau. A gente não vai ver agora, mas é a mesma coisa. Então, se eu coloquei o 3 no lugar do x, em todo lugar que tiver o x eu substituo por 3. Eu vou ter 5 vezes 3, mais 20. Então, o f de 3 é igual a 35. f de 3 é 5 vezes 15, mais 20 é 35. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai... Eu gosto do que você tinha falado no install. Vamos entender um pouco dessa funçãozinha aqui. De como é a carinha dela. Vamos colocar aqui. Y é igual... A x... Então, toda função de primeiro grau, ela vai ter essa carinha aqui. Toda função de primeiro grau. O que é isso? Eu vou ter a função y ou f de x. Posso colocar aqui. Ah, Nubas, o que eu uso? X ou... Y ou f de x? O que você quiser. É a mesma coisa. São formas diferentes de expressar a mesma coisa. Certo? Então, todo lugar que você vê y... Assim, é claro que eu estou chamando de y e f de x. Pode ser que em algum exercício o y seja outra coisa. Mas aí ele vai falar. Então, a gente tem... E toda função, ela vai ter essa... Eu não falo de função. Tá. 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 Vamos lá. Vou escrever algumas funções. Vocês vão me ajudar a identificar essas variáveis. Beleza? Tchau. Tchau. Obrigado. Vamos lá. Eu quero achar aqui o A e o B em cada uma. A letra A. O que é o A? Nessa letra A, quanto vale a letra A? Três. Três. Exatamente. Quanto vale o B? Cinco. Beleza. E aqui? Menos cinco. Não. Menos cinco e três. Exatamente. E aqui, quanto vale o A? Menos cinco e três. Isso. E aqui? Dois e zero. Ou um vai valer um? Exatamente, tudo certinho. Vamos lá. Todo mundo entendeu isso aqui? É o seguinte. O que é o A? O A é um número que multiplica o X. Então, toda vez que eu quiser saber qual que é o A, eu olho o número que está multiplicando o X. Então, nesse caso aqui, é o três. Aqui é o cinco. Aqui é o cinco de novo. E aqui é o dois. Beleza. E o que é o B? O B é o número solto. Porque ele não está multiplicando o Y ou não está multiplicando o X. Então, nesse caso aqui é o cinco. Aqui é o três. Aqui é o três de novo. E aqui, vocês concordam que eu posso fazer esse aqui mais zero, que não altera? Todo número mais zero é ele mesmo. Então, o número B, que é o número solto, é zero. Tudo tranquilo até aqui? Sim. Sou. E na letra C, em vez do três, se é o A, é o cinco que é. Ah, tá. Então, eu fiz de propósito. Vou escrever aqui um pouco maior para a gente brincar. Fiz o Y é igual a três menos cinco X. Qual o número que está multiplicando o X? Três? Cinco? Não, é o menos cinco. Entendeu? Então, nessa aqui eu fiz de propósito. O que eu fiz? Eu inverti a ordem. Ok? A gente sempre está acostumado a ver, assim, nessas outras, né? O X, o número que multiplica o X primeiro. Só que não faz diferença. Ele pode vir depois. A ordem que eu escrevo aqui não faz diferença. Então, isso eu quis mostrar. Se eu escrever assim, ou assim, vocês percebem que essas duas aqui, elas são iguais. A B e a C. É a mesma função. A única coisa que eu fiz, eu inverti a posição deles. Só que, então, o A, ele é sempre o número que multiplica o X. Entendeu? O 3, ele não está multiplicando o X. Quem está multiplicando o X é o menos cinco. Então, o A é o menos cinco. E o B? O B é o número solto. Esse fundo aqui está multiplicando o X, então não é ele. O número solto é o 3. Então, o B é 3. Entendeu agora? Sim. Beleza. O que eu quis falar desses coeficientes? Porque eles falam muita coisa para a gente. Então, vamos ver aqui. A linha. O A, a gente chama de coeficiente regular ou inclinação, taxa de variação. Ou taxa de variação. E o A, ele determina se essa função é crescente ou decrescente. Então, por exemplo, quando o A é maior do que zero, essa função é crescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior o X, maior vai ser o Y. Mais uma vez. A função é crescente, o que ela fala? A função aqui é essa linha vermelha. Esse aqui. É. O número de X. Então, você vê aqui que quando o X aumenta, o Y também aumenta. Então, quanto maior o X, maior o Y. Nesse caso, a gente tem A maior que zero. No caso em que a gente tiver o A menor que zero, essa função vai ser decrescente. Quer dizer que quanto maior o X, menor é o Y. Olha, o Y é maior quando cresce aqui para cima. No gráfico. E a gente vê que quanto maior o X, menor é o Y. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Agora, vocês vão falar. Quais dessas funções... Vamos fazer um problema. Essa primeira função aqui, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Exatamente. A maior que zero. Função crescente. E essa aqui? Decrescente. Decrescente. Exato. A menor que zero. E essa aqui? Decrescente. Decrescente. Exatamente. Decrescente. Essa aqui é a mesma de cima. O número que multiplica é o X, que é o A. E é o menos cinco. Eu coloco aqui. Então, essa função, ela é decrescente também. A menor que zero. E a última aqui? Decrescente. Não, crescente. 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 A maior que zero. Perfeito. Perfeito. Agora, é o seguinte. A gente tem essa funçãozinha aqui. E como a gente viu aqui, a gente pode representar ela de uma forma gráfica. Tipo esse aqui. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, primeiro passo. Vocês conseguem ver o que está quadriculado aqui, a tela? Sim. Que é o que está quadriculado aqui. Tá bom. Não. Será que eu dou a linha não? É. Tá. Caralho. Eu pedi endireitar igual ele faz, às vezes, com os negócios. Acabou. E a gente precisa estar reto. Então, o gráfico, ele geralmente tem essa carinha aqui. É todo mundo familiarizado com esse tipo de gráfico? Sim. Então, eu vou explicar aqui. Seguinte. O que é o gráfico? O gráfico, ele é uma forma de você relacionar duas coisas. Então, por exemplo, igual naquele caso ali do... A gente viu do parque. A função era f de x, né? É igual a 5x mais 20. Vou copiá-la aqui. f de x é igual a 5x mais 20. Beleza? Então, nesse caso aqui, se vocês lembram, o que que era o x? O x, ele era o número de brinquedos que você vai... Com os anos são difíceis. E o que que era o f de x ou o y? Quem lembra? A quantia... Oi? Eu não entendi a pergunta. Seguinte. Esse aqui é uma função. É f de x igual a 5x mais 20. Só que ela representa alguma coisa. Eu falei lá no início. Você vai no parque. Um brinquedo custa 5 reais. E a entrada é 20. Então, o x, ele é a quantidade de brinquedos que você vai. Então, o que que é o f de x no final das contas? Quando você atribuir um valor aqui, por exemplo, 1. Você vai ter 1 vezes 5 mais 25. O que que esse 25 é? É o valor que você vai ter que pagar. Então, o que que essa função tá fazendo? É difícil para as crianças aqui. Ela tá relacionando o número de brinquedos com o valor que você tem que pagar. Então, pra cada brinquedo que você for, você vai pagar um valor diferente. Então, por exemplo, se você for em 10 brinquedos, quanto você tem que pagar? 5 reais. 5 reais. 5 reais. Oi? 5 vezes 10, no caso. 50. Mas aí, e a taxa pra entrar? Você paga um valor pra entrar de 20 reais. E a cada brinquedo que você vai, você paga mais 5. Então, se você for em 10 brinquedos, quanto você tem que pagar? 70. 70? 70, isso. Então, o F de 10 é igual a 70. Então, se você for em 10 brinquedos, você tem que pagar 70 reais. Então, mais uma vez. O X, ele é o número de brinquedos. Ele é uma coisa diferente do Y, do F de X, que é o valor a ser pago. O número de brinquedos é um número, não tem unidade. O valor a ser pago é em reais. Então, você vê que ele se relaciona uma coisa à outra, que são coisas diferentes. E o gráfico, aqui, ele é uma forma de você representar isso. Então, por exemplo, se eu fosse fazer essa... Essa reputação dessa curva aqui, o que eu teria que fazer? Vamos colocar aqui. Vamos imaginar que cada quadradinho desse aqui vale 10. Tem um jeito de fazer corretivo. Tem um jeito de fazer corretivo. Então, aqui X é o número de brinquedos e Y é o valor a ser pago. Nós vamos fazer o desenho gráfico dessa função aqui. Então, como que a gente faz isso? A gente vai atribuir valores para X e vai ver quanto que dá o Y. Então, vou fazer a tabelinha aqui. X e Y. Vamos atribuir diversos valores para X e vamos ver quanto que você tem que pagar. Então, por exemplo, se eu não for em nenhum brinquedo, quanto que eu tenho que pagar? Vinte só. Vinte, exatamente. Então, você paga vinte. Se eu for em um brinquedo, quanto que eu pago? Cinco. Vinte mais cinco foi entrado? Isso, vinte e cinco. Se eu for em três brinquedos. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Se eu for em quatro brinquedos, você paga? Quarenta. Quarenta. Beleza? Então, vocês entenderam que esse valor de Y aqui está relacionado a esse valor de X. Então, se eu vou em um brinquedo, eu pago vinte e cinco. Se eu for em três brinquedos, eu pago vinte e cinco. Se eu for em quatro brinquedos, eu pago quarenta. Então, no gráfico aqui, vamos imaginar que cada quadradinho desse aqui é cinco. Então, cinco. Dez. Um. Na verdade, aqui tem esse binho. Um. 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 Então, vamos fazer o seguinte, se eu for em zero brinquedos, aqui o nome de brinquedos é o x, o zero é aqui. Então, se eu não for em nenhum brinquedo, mas eu entrar, eu tenho que pagar 20 reais, todo mundo concorda? Está aqui, se eu não for em nenhum brinquedo, mas eu tenho que pagar para entrar, eu paguei 20 reais. Então, vou marcar um ponto aqui, olha só, esse ponto, o que esse ponto representa? Zero no eixo x, que é o que está deitado, e 20 no eixo y, quer dizer que é 20 reais, se eu for em zero brinquedos. E se eu for em um brinquedo? Se eu for em um brinquedo, eu pago 25 reais. O brinquedo não é o x aqui, então, é um brinquedo, né? Eu vou subindo até encontrar o valor que eu tenho que pagar, que é 25. Então, eu boto um ponto aqui. Se eu for em três brinquedos, eu pago 35. Então, eu vou subir até o 35. Até aqui, 35. Se eu for em três brinquedos, eu falo 35. Opa, está molinho aqui. E, por último, por exemplo, se eu for em quatro brinquedos, eu pago 40. Entenderam como que eu ploto esses pontos aqui? Sim. Eu sim. Alguém não entendeu? Eu fiz. Vou repetir. Eu tenho essa função, que é o exemplo nosso. E eu fui atribuindo valores aleatórios para x. Só porque eu quero desenhar a curva dessa função. Então, eu escolhi, arbitrariamente, zero, um, três e quatro. Ah, eu só quisesse colocar dois, seis, sete. Beleza. Porque essa x sendo maior que zero, porque você não pode ir em menos um brinquedo. No caso dessa função, ela só vale para x maior que zero. Beleza. Então, atribuí valores aleatórios para x, porque eu quis. E verifiquei quanto que vale o y para esses valores. Se eu for no parque e não for nenhum brinquedo, eu pago 20 reais. Se eu brincar, primeiro eu procuro o eixo x, acho o valor aqui, esse aqui, zero. Está aqui. Subo até encontrar o valor 20. Achei aqui. Aí eu marco esse ponto. A mesma coisa para o 1. O x está aqui, acho o valor 1. Achei? Sobe, 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 até achar o valor correspondente aqui. 25. Achou 25? Marca um ponto. A mesma coisa para o 3. 3, o valor correspondente é 35. Então, vendo o x, acho o 3, subo, 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 até encontrar o 35. Pronto. A mesma coisa para o 4. O valor correspondente do 4 é 40. Eu acho que eu coloco aqui. Tudo, tudo. Marro aqui. Vamos fazer mais uma aqui. E se eu quisesse marcar o ponto de x igual a 2, o que eu tenho que fazer? Qual foi a pergunta mesmo? Eu quero marcar o ponto correspondente a x igual a 2. Como que eu faço? Ele vai estar entre 0 e 5, não é? Com 20 vezes 10? Ah, tá. Não, mas... Pera. 20 vezes 10? É, porque seria 2. O x não é 5? Aham. Então. Entrada não é 20? O x é 2. O x é 2. Ah, tá. É 5 vezes x. Ele faz uma entrada e vai em 2, não é? Não, seria 30. Já que está decrescendo de 5 em 5. Isso. E agora? Então, você vai achar o ponto. Entre o 2 e o 30. A coluna x, 2. Isso. Vem cá. Achei o 2 aqui, que é o do x. Então, aí eu subo a reta até eu achar o 30. E é o valor do x. Agora, se vocês repararem, é uma reta que conecta esses pontos. Se eu fosse pegar o valor do próximo número cairia aqui. De pé na reta. Vamos verificar. Aqui, está de 5 em 5, né? Então, esse y aqui, então, ele está aqui. Esse aqui é 35. Aqui é 40. E esse aqui é quanto? 45. 45. Isso. Beleza. Então, segundo a minha reta aqui, eu estou falando que esse ponto aqui, ele pertence à minha função. Então, eu vou verificar se quando eu tiver o x igual a 5, se o valor que eu vou ter que pagar é 45. Então, eu jogo lá. 5 na função. Eu vou ter 5 vezes 5, né? Com o x e o pérsimo. Mais 20. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Mais 20. Quanto que esse aqui é? 45. o valor que a gente tinha achado aqui. Beleza? Beleza. Entendeu isso? Sim. Outra coisa importante aqui. matemática é uma forma que a gente usa essas coisas para poder é uma forma de comunicação. Então, a gente tem formas de escrever cada coisa para sempre que você ver aquilo, você tem uma referência. então, a gente geralmente bota o x na horizontal e o y na vertical e existe uma forma de você escrever os pontos. É o seguinte o que eu faço aqui. Esse ponto aqui a gente sempre escreve os pontos dessa forma x vírgula y entre parênteses. O que que esse aqui quer dizer? Quer dizer que um ponto ele tem o valor de x que é o valor que você colocar e o valor de y igual a esse aqui. Então, vou dar um exemplo que esse esse ponto aqui ele é o ponto zero e vinte. Por quê? Porque aqui é x vírgula y x e y o valor de x quanto que é desse ponto aqui? Zero. E o valor de y? Vinte. Beleza? Isso serve para todos os pontos. E esse ponto aqui como que a gente faz? Mesma coisa. O valor de x ele é dois. Então, coloco dois. E o valor de y? Trinta. Pronto. Então, esse aqui é o ponto dois e trinta. Então, toda vez que você vê um ponto algum escrito ah, o ponto tal o ponto está escrito dessa forma aqui você sabe que esse primeiro número aqui é o x e esse segundo número aqui é o y. então esse último ponto aqui como que eu como que ele ficaria? Fala aí. 5,45? Isso. É 5,45 tá certo. Mas não fala 5,45 porque dá a entender que esse é um número, saca? O número 5,45 tipo 1,0 não é isso são dois números é o número mas você tá certo o número é isso 5 que é o x e 45 a gente lê 5 e 45 é o ponto x é o ponto 5 e 45 5 é o valor de x e 45 o valor de y beleza? Aí por exemplo vou perguntar o ponto 2,30 pertence a essa curva? o que que quer dizer pertence? Quer dizer que se eu tiver x igual a 2 o y vai ser igual a 30? Sim é o que a gente viu aqui x igual a 2 y igual a 30 então esse ponto aqui ele pertence àquela curva se eu te perguntar o ponto o ponto 25 e 1 pertence a essa curva? Sim esse valor que ele representa x ou y na definição de um ponto? x x x e esse 1 que ele representa x ou y? é aqui o segundo número ele é x ou é y? é y y pronto então se eu tiver x igual a 25 o y vale 1? é uma pergunta nessa função se x for 25 o y vale 1? não não esse ponto aqui não pertence a essa curva por que eu coloquei esse aqui? porque o inverso dele pertence o ponto 1 e 25 pertence porque se x vale 1 o y vale 25 a gente faz as pontinhas aqui x1 y é 25 vão sempre lembrar que esse primeiro número aqui é o x e esse segundo é o y tranquilo? alguma dúvida? não tem uma dúvida? não tá tá é é então é isso próximo a aula estamos de volta e vou fazer colocar um exercício bem simples só para poder marcar os pontos no gráfico para vocês corrigirem na monitoria de quinta-feira beleza? a gente sempre vai ser assim agora eu vou dar aula na segunda e a Fernanda na terça o que você não entendeu? que aí eu consigo posso tentar explicar se alguém não tiver entendido e que você manda mensagem durante semana ou hoje pelo whatsapp pode mandar eu vou pegar meu número no grupo lá e manda mensagem que eu tento explicar tranquilo? tá bom gente você tem aula de que agora? a professora chegou? ei Lucas tudo bem? boa noite gente boa noite com isso gente terça semana que vem beijo beijo boa noite boa noite boa noite obrigada boa noite obrigada Lucas boa noite boa noite obrigada boa noite boa noite professor e aí gente tudo bem lindezas? boa noite boa noite Simone boa noite boa noite boa noite boa noite